Sejam bem-vindos ao espaço Vila Jovem no Centro Municipal da Respeitura. Vai desterrar a sua inaugura-lhe o Sr. Presidente da Câmara, Víctor Costa, o Diretor Regional do IPDJ, a Dra. Ana Amoril, Secretária Executiva da Área Metropolitana do Porto e a Vereadora da Respeitura de Vila do Ponte, Catarina Monteiro. Bem, esta não estava prevista no protocolo, apenas para agradecer a presença de todos. E este momento de inauguração seja também o momento em que todos os jovens possam utilizar este espaço. Porque este espaço é para eles, foi pensado neles e não tenho dúvidas que o programa, que será naturalmente a responsabilidade do Deputado da Juventude e das diversas associações do país que se possa aqui desenvolver neste espaço. Digo, é para todos os jovens. Espero que a partir de hoje o utilizem, utilizem, utilizem e utilizem. Porque é absolutamente necessário que cresçam aqui novas ideias, que cresçam aqui novos compromissos, mas que, acima de tudo, é que cresça a juventude vilacondense e que nunca cometam erro de se fechar esta juventude em todo o ponto. Temos uma perspectiva sempre oportunitana, temos uma perspectiva europeia, não se esqueçam de que vamos cidadar finalista da candidatura à capital europeia da juventude de 2026 e é esse caminho que queremos continuar a procurar. Aproveitem este espaço que é vosso. Senhor Vereador da Juventude, este espaço que também disse eu, não vou dizer que cuido dele, vou dizer que use e faça com que todos também terem partido deste espaço, mais um espaço em Vila de Corte. Muito obrigado a todos.